Hey, listen! Eu nem joguei esse jogo, eu só iniciei e pulei a cutscene do começo, mas deixa eu ver, como que eu ando, como que eu controlo as coisas, aqui eu puxo novelo, onde eu pulo, tá, eu não sei ainda como o jogo funciona certinho, mas bora lá, esse jogo, basicamente nós somos esse bichinho aqui de lã, e aparentemente nosso objetivo é restaurar as memórias perdidas dessa família, nosso único objetivo é esse, e já que nós somos feitos de um único fio de lã, então conforme a gente vai andando, nosso corpo vai se desfazendo, então a gente tem que conseguir chegar ao fim sem acabar com a nossa vida, né? Então vamos lá, a gente vai passar por vários desafios, e aqui ó, a nossa primeira memória seria essa daqui, a gente vai entrar nessa memória pra tentar restaurar ela, E aqui ó, que é a casa de uma senhorinha, né, e ela já se esqueceu de tanta coisa que viveu, mas a gente tem que restaurar isso, né, pra que ela consiga se lembrar das coisas boas que ela viveu, Vamos ver, vamos ver, D eu jogo a teia da minha aranha, o W, W não, o S, eu puxo a lã que tá ali atrás, e por enquanto eu acho que é isso, vamos lá, Eu não sei se é a impressão, ou se ele já tá ficando magrinho, mas eu acho que ele tá ficando magrinho já, é, ele tá ficando magrinho, ele já tá, já tá ali na, nas últimas já, Daí a gente tem que pegar, aquele pedacinho de lã, pra aumentar o tanto de lã que a gente tem no corpo, né, Aí, agora a gente já tá com um pouquinho mais de lã, Esse aqui é um joguinho bem simples, e, Peraí, Apertar E pra segurar as coisas, tá, Se eu consigo pular aqui, Será que é E? E agora sim, Tá, É isso mesmo, mas, só que eu não sei se deu a distância, aí, deu a distância, quase que não deu, Vamos lá, estilo Homem-Aranha, É um joguinho bem simples, mas, muito interessante, bem bonito, A ambientação, aqui, o estilo que ele foi feito, é bonito pra caramba, Vamos lá, Primeira memória ali, a gente já recolheu, A gente pode subir, Vamos lá, Homem-Aranha, Tarzan, Pegar um pouquinho mais de lã, E esse jogo, ele também tem o 2, Tem no xCloud, só que o problema, Dele ter no xCloud, É que o xCloud, ele ainda não tem suporte pra, Pra dois jogadores, Peraí, Ah, tem que segurar pra baixo e depois soltar, Ele não tem suporte pra dois jogadores, Então, Não tem como jogar de dois, No xCloud, Daí é obrigado a baixar no computador, Porque através do aplicativo, Do xBox, tem como você baixar no computador, Vamos lá, sobe, Ah, atendi, Agora sim, Pra baixo, Pra poder pular, Caramba, Eu já tinha jogado uma vez, Esse jogo, Mas foi bem o comecinho, Ainda quando eu tinha um PC muito ruim, Então, Eu não conseguia apreciar a gameplay, E eu não consegui chegar nessa parte também, Consequentemente, né, E essa maçã aqui, Eita, Achei que ia subir, Vamos lá, Eu tô aqui em cima da maçã, A maçã flutuar, A gente consegue, Eu não vou arriscar pular, Será que já deu? Acho que já deu, Ai meu Deus, O pássaro, Eu não sei se ele vai tentar matar a gente, Ele não aparenta, Por enquanto, Por enquanto, Ele não aparenta ser um jogo difícil, Ai, Será que tem um lance por aqui? Ali tem, Vou ter que voltar, Vou ter que voltar, Por enquanto, A primeira fase, Ela é bem simples, Tem coisa escondida? Olha, Tem coisa escondida, E um pouquinho mais de lã, Vamos lá, Tem como pegar, Então vamos, Agora pra que? Eu não sei pra que que é isso aqui não, Ah, Talvez agora eu saiba pra que que é isso, Vamos ver se eu realmente sei pra que que é isso, Gravamos de bicicleta, Surfando na bicicleta, Ai, Meti ali a cara na parede, Ali pra cima, Eu tô achando que tem alguma coisa ali embaixo, Né, Mas, Como eu já tô aqui em cima, Como eu já estou aqui, Vamos embora, Ali a outra lembrança, Vamos, Eu acho que vai ter fases de perseguição, Eita, Eu acho que vão ter fases de perseguição, Vamos empurrar, Né, Aqui tem a opção de fazer isso, Então deve servir pra alguma coisa, Ainda tem como levar, Será que é pra deixar aqui fazer peso? Tá, Consegui subir aqui, Tá, Pra que? Tá conseguindo subir não? Aí, Achei que ia ter alguma coisa ali, Mas dá pra ir pra gente não, Chegamos na estufa, Vamo lá, Disfarça, Disfarça, Primeira vez que eu tô jogando isso aqui, Oficialmente, Bora lá, O cara tenta subir ali, Mas eu não sei se tem como né, Não, Não tem, Susto, Confesso pra vocês que vai ter um susto mesmo, Já saiu voando o bichinho, Acabou a fase? Pra terminar a fase, Tem que pegar isso? Então, Aparentemente sim, Você desbloqueou o Missing Pass, Pass perdida, Ai, Então, Por enquanto é isso, Pessoal, É um joguinho bem legal, Bem gostosinho de jogar, Eu queria tentar zerar esse daqui, Pra depois jogar o 2 com a Bianca, Mas eu não sei né, Se eu vou pegar pra concluir, Ou se eu só vou trazer o primeiro episódio mesmo, E depois trazer o episódio do segundo, Mas aqui ó, Aqui tá mostrando as lembranças que foram recolhidas, E eu acho que isso aqui, Tá contando a história de alguém mesmo, Alguma pessoa, Porque são fotos reais, Então eu acho que devem ser fotos de alguma pessoa sim, Bom, Se vocês quiserem que eu continue com esse jogo, Que eu traga mais episódios, Traga ele completo, Pra aí sim, Trazer o 2, É só vocês pedirem aí nos comentários, Que eu trago, Beleza? Então eu vou ficando por aqui, Um grande abraço pra todos vocês, E até a próxima pessoal, Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri